Alô, 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 alô. Bom, é o seguinte, pessoal. Pra não ficar... Eu vou trabalhar na análise do Alden Ring e eu vou postar em breve lá no Steam. Mas assim, pra não ficar muito tempo, porque eu vou ter que trabalhar na análise do Steam primeiro pra daí trazer pra vocês aqui uma análise aqui no YouTube. Então pra não ficar muito tempo esperando, eu vou fazer uma análise aqui bem rapidinha, não é aprofundada, eu vou deixar pra fazer a análise aprofundada um pouquinho mais pra frente. Mas o que eu quero dizer a respeito do Alden Ring é o seguinte. Essa foi a minha primeira experiência Souls-like. Primeira. Eu nunca tinha jogado nada Souls-like antes. Pra não dizer que nunca, eu tinha jogado 30 minutos do Dark Souls 3. 30 minutos é basicamente nada. Num jogo, principalmente como o Dark Souls, é nada. Então eu posso dizer que eu entrei verde no Alden Ring. Inclusive, eu comprei o Alden Ring, eu joguei ele por 2 horas e 10 minutos, pedi um reembolso no Steam, ganhei o reembolso, e dias depois eu comprei de volta o Alden Ring. E não me arrependo. Ele é difícil. Se você é um jogador acostumado com Souls-like, já jogou, sei lá, Bloodborne, Sekiro, os Dark Souls, você não vai achar o Alden Ring difícil. Você vai achar ele relativamente fácil. Agora, se você é como eu, que não tem o costume de jogar Souls-like, nunca jogou, é um jogo difícil. Mas ele é justo. E existem formas de você tornar o seu jogo menos penoso. Uma delas são os Summons. Você pode ter os Summons, que são como se fossem magias de NPCs que você pode convocar. Lobos, cães, ratos, guerreiros, monstrinhos, e até monstros bem fortes. Eu tinha os 4 Summons mais fortes do jogo, eu peguei e eu variava entre eles. Tem, inclusive, um Summon, que é uma lágrima, que quando você usa ela, ela cria uma cópia de você para lutar ao seu lado. O Summon fica durante, acho que, 3 minutos, 4 no máximo. Depois, você tem que ir para uma graça e sentar, descansar, para poder usar o Summon novamente. Além disso, você tem algumas classes que você pode usar. Dizem que a classe mais fácil é a do mágico, foi a do mago, né? Foi a que eu usei, a do mago. É a mais forte ou a mais tranquila, para quem nunca jogou, ou não quer um desafio muito grande, é a do mago. Dizem. E você também pode jogar com co-op. Ele não tem multiplayer, mas você pode Summonar, você pode trazer, você pode invocar um amigo seu e ele vai entrar no seu mapa e vai te ajudar. Então, existem algumas possibilidades que tornam o jogo menos penoso. Os mapas, as regiões, são incríveis, são lindas. A trilha sonora é boa, mas eu desliguei ela depois de, acho que, 60 horas de jogo, 70 horas de jogo, eu desliguei. Porque o problema que eu tive com a trilha sonora foi que eu estava progredindo muito devagar no jogo. Então, eu estava ouvindo a mesma trilha sonora todos os dias, isso estava me enchendo o saco. E eu acabei desligando a trilha sonora. Eu só comecei a evoluir no jogo quando um amigo começou a fazer co-op comigo. Aí eu comecei a evoluir no jogo. Até ele entrar, eu estava muito travado. Muito travado. Então, você tem que ter isso em mente. Se você nunca jogou um Souls-like, tenha em mente. O jogo é difícil. Ele é justo, mas ele é difícil. Beleza? Repito, para quem não tem experiência em Souls-like, quem estava conhecendo esse universo, esse estilo de jogo pela primeira vez, talvez você tenha essa dificuldade. Talvez seja uma dificuldade minha particular também. Mas a trilha sonora é boa. Ela é boa. Ela não é um espetáculo. Ela não é uma trilha sonora maravilhosa. Mas ela é uma boa trilha sonora. Ela funciona bem no jogo. Mas, repito, eu não posso... A única coisa que eu acho que eu não posso avaliar muito bem no Wilder Ring é a trilha sonora, porque, como eu disse, eu ouvi muito uma trilha de uma região específica, que era a região inicial do jogo, que eu fiquei muito tempo travado lá. E depois que eu comecei a jogar em co-op, o meu jogo começou a fluir. Eu comecei a andar para o jogo. Consegui ir para outras regiões e ir progredindo a história até o fim. E aí, nesse momento, eu já tinha desligado a trilha sonora. Felizmente. Os combates são bons. São difíceis. Os monstros, os semideuses, os deuses, são incríveis. São super imaginativos, criativos. Alguns são até muito bonitos. Os cenários onde você vai lutar também são maravilhosos. Hiper criativos. As dungeons têm puzzles interessantes. Elas são diferentes na moldura, mas o cenário é muito repetitivo. E os boss das dungeons são uma decepção absurda, porque eles são basicamente sempre os mesmos, com poucas exceções. Você tem um número absurdo de espadas, de armaduras, escudos, arcos. E cada pedrinha, cada elemento do jogo, cada poção tem uma função específica. É um jogo que dá muito propósito às mecânicas. Muito propósito. Eu amei isso em Elden Ring. E eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque eu quero deixar para fazer a análise mais aprofundada, mais para frente. Mas eu quero encerrar esse vídeo falando sobre a mecânica e o estilo de mecânica de jogo que a empresa escolhe fazer. E é muito... É uma polêmica, é uma... Tem muita controvérsia envolvendo o estilo de gameplay. Porque eles fazem um jogo de RPG onde eles não dizem e não explicam basicamente nada para o jogador. Ah, mas tem um tutorial no início do jogo que ninguém quer fazer e a culpa é das pessoas que não fizeram. Tudo bem, tem um tutorial e ele ensina muita coisa. É verdade. Mas existem inúmeras mecânicas no jogo que você tem que simplesmente descobrir sozinho. E eu acho isso bom e ruim ao mesmo tempo. Eu acho que o ideal seria pegar jogos que tratam você como... Eu vou ter que usar uma palavra que é proibida, mas eu vou ter... Na ausência de uma palavra melhor, eu vou ter que usar essa palavra. Tem jogos que tratam você como estúpido, como retardado e explicam pra você tudo o que você tem que fazer como se você não fosse capaz de pensar sozinho. E existem jogos como Dark Souls e principalmente Elder Wynn que ensinam basicamente... Não tudo. Eles ensinam um pouquinho. Mas é basicamente nada. Basicamente. Eles ensinam alguma coisa. Eu acho que o ideal seria um jogo no meio termo que deixa vocês usarem a inteligência de vocês, a dedução de vocês. De uma certa maneira, ele te leva a poder chegar nas conclusões se você pensar um pouco. Esse seria o ideal. Elder Wynn não faz isso. Quer um exemplo? Tem uma pedra que é tipo uma pedra arco-íris no jogo, uma pedra colorida, que pouca gente sabe pra que ela serve. Sabe qual é uma das funções dessa pedra? Quando você está num lugar alto, que você não sabe se você pode cair ou não, se você pegar essa pedra colorida e jogar, se ela alcançar o chão sem quebrar, você pode pular e você não vai morrer. Se você jogar essa pedra e quando ela chegar lá no fundo, quando ela chegar no fundo, se ela quebrar, você não pode pular. Você vai morrer. Se ela grudar na parede, se ela não chegar no chão, mas ela grudar na parede, você pode pular e você vai perder um pouco de HP, mas você não vai morrer. Se você tiver o HP cheio, você pode alimentar a sua montaria. e eu nunca consegui alimentar a minha montaria. Eu sei que tem como. Eu nunca consegui. O que mais que o jogo não te conta? Tem algumas coisinhas que o jogo não te conta. Desde como você lida com seu inventário, enfim. Eu acho isso interessante, refrescante, você ter um jogo que não pega você pela mão e fica te carregando até o final, mas ao mesmo tempo, como eu disse, esse jogo, eu acho que eles exageram um pouco. Mas isso é uma opinião subjetiva. Não é uma opinião em cima de algo técnico. Tá certo? Então eu acho que o ideal seria esse jogo, o que esse jogo faz e o que outros jogos fazem, mais um meio termo. Esse seria o ideal. Enfim, é uma analisinha rápida aqui. O jogo vale a pena. Não estou arrependido. Eu tenho certeza que eu só consegui fechar porque eu tive ajuda. Sem ajuda eu não conseguiria. Houve alguns boss que eu colaborei muito pouco na luta. A pessoa que estava jogando o copo comigo fez basicamente todo o trabalho. Foi o Shelby. E eu fiz, digamos, 10% do trabalho. Ele fez 90%. Então, assim, mas esse sou eu. De repente você é melhor do que eu e você vai conseguir jogar sozinho tranquilamente. Enfim, recomendo Elder Ring? Recomendo. Com algumas ressalvas, algumas observações, mas eu recomendo. É um jogo muito, muito, muito bom. Beleza? Então a análise mais aprofundada vem em breve. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe. E até. Até a próxima.